Trato da pandemia pelo viés da violência. As polícias brasileiras mataram mais nos meses de pandemia. O número é o mais alto desde 2013. Esse número de mortes violentas e intencionais também aumentou no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública lançado hoje. O número de vítimas teve aumento de 4% em relação a 2019. 50.033 pessoas foram mortas de forma violenta no ano passado. 78% das mortes por armas de fogo. Homens negros e jovens formam o perfil da maioria das vítimas. As maiores taxas de mortes violentas e intencionais foram no Ceará, Bahia, Sergipe e Amapá. As menores no Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Os feminicídios aumentaram 0,7% em 2020. 1.350 meninas e mulheres foram mortas, sendo a maioria negra e com idades entre 18 e 44 anos. 14,7%, quase 15% de todos os registros de homicídios femininos, ou seja, eles não foram classificados como feminicídios, tinham como autor o parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima. Então a gente está falando de 377 casos que constam da nossa base de dados, que são feminicídios e que não foram classificados de forma adequada. A violência contra a população LGBTQIA+, também foi maior no ano passado. 121 assassinatos, alta de quase 25%. E 1.169 casos de agressão, aumento de quase 21%. Os assassinatos de crianças de 0 a 11 anos subiram 1,9%. E as mortes violentas e intencionais de adolescentes entre 12 e 19 anos somaram mais de 5.800 casos, um aumento de 3,6%. A letalidade policial também aumentou. Os mortos em intervenções de policiais somaram 6.416 pessoas em todo o país. Esse é o maior número desde o início da pesquisa, em 2013. A maioria das vítimas era de homens, negros e tinha entre 12 e 29 anos. O ano passado, entre os policiais do país, as mortes por covid-19 foram maiores do que por homicídio. Entre os policiais assassinados, a maioria era de homens e negros. 72% morreram no horário de folga. — E aí, o qual é o terceiro período? — Então depois, vamos ver a más, que eles vão desmontar e sobre as mortes aliás. — Isso vai ser indig betraya muito bem, a gente!